Ah, é aqui que é a entrada do supermercado? É Ué? Entrei por uma porta E saí pelo Raulo aqui do O tampão, melhor dizendo Do esgoto Tá, né? Vai voltar para a porta dos esgotos Fugir dos zumbis Vocês viram, galera? Aqui na cena mostrou Descendo pelo bueiro E eu aparecer aqui Nessa porta Tá, né? Ah, agora sim Vou entrar na delegacia Vou de pistola Bora entrar Na delegacia E fazer a festa Matar os bandidos Ah, não Aqui tem zumbis Tem que entrar Na delegacia Bora voltar para a delegacia Sendo que Por outro caminho Pela frente dela Vai, é pela garagem Mesma garagem que eu tinha entrado antes Mas O caminho é diferente No caso A entrada que eu vim Era diferente Sendo que eu vim Aparecer no mesmo lugar Que tinha aparecido antes Obrigado Obrigado.